E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Robson, bairro 45. Galera, antes da gente começar o vídeo, quero dizer que a minha voz está melhorando. Não está 100% ainda, mas está melhorando bastante. E nesse vídeo aqui, galera, eu quero fazer uma divulgação de canal. Aqui, como vocês podem ver aqui, para o canal do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, eu acabei conhecendo o canal dele aqui, assim, fazendo busca no YouTube. Através do Ultimate Mortal Kombat 3. O Ultimate Mortal Kombat 3, galera, foi o meu contato com o game, a qual me despertou mesmo, assim, vamos dizer... Não que eu não tinha jogado game antigamente, mas anteriormente, vamos dizer assim, do que o Ultimate. Mas o que me despertou aquele desejo mesmo de videogame, assim, de ser gamer mesmo, vamos falar assim, foi o Ultimate. E eu procurando alguma coisa para que eu pudesse começar a fazer um hack do Ultimate, um mod, alguma coisa, eu acabei me deparando com o canal do Lucas Ferreira. E eu comecei a ver os vídeos dele aqui, eu gostei muito, né? Até, inclusive, ele tem alguns tutoriais, a qual ele explica algumas coisas aqui. Bem legais até, a qual ele explica, até um vídeo que eu estava vendo dele aqui, um tutorial, a qual ele estava mostrando como... Adicionar Fatality, é um Friendship, na verdade, um vídeo que eu vi, e eu estava vendo os outros vídeos, né? E eu me deparei com um hack a qual ele fez, a qual ele acrescentou novos cenários no Ultimate Mortal Kombat 3. Ele colocou a Shiva, que não é uma personagem escolhível, né? Selecionável no Ultimate Mortal Kombat 3, né? Eu lembro que no Super Nintendo tinha até uma maneira de fazer o... Como se fosse o fantasma da Shiva, uma coisa assim, que se eu me lembro bem, A qual você fazia e aparecia somente, se não me engano, a sombra dela na tela, Mas você não poderia jogar com ela, assim, vendo, na verdade, o seu modelo, né? O modelo do personagem, né? E eu estava vendo o vídeo dele aqui, a qual ele estava mostrando muitas coisas a qual ele fez nesse hack, né? Inclusive, nesse vídeo que eu acabei de abrir aqui dele, Ele estava mostrando bastante detalhe, né? Desse hack que ele fez. Está para download já no canal dele aqui, tá bom, galera? Então, o link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês vão no canal dele, se inscrevam, vale muito a pena, tá bom? Pelo trabalho que ele está fazendo, galera, ele devia estar com muito mais inscritos aqui, Como vocês podem ver, 551 por enquanto. Então, vão até o canal dele, se inscrevam, vejam o vídeo dele, Você que gosta de Mortal Kombat também, galera, como eu, Assista aqui os vídeos dele, tá bom? Antes de você fazer o download, se inscreva lá no canal dele, Apoie o canal dele, para que ele possa continuar fazendo esse tipo de trabalho, A qual ele está fazendo, tá bom? É bem parecido com o meu, é claro que o jogo é diferente, Algumas coisas, mas... Na parte, assim, de códigos ASM e muitas outras coisas, é bem parecido. Então, eu peço para vocês, se inscrevam aqui no canal dele, Apoiem ele, tá bom, galera? Se inscrevam mesmo, já se inscreve, já assina o sininho aqui, ó, tá bom? Para que vocês possam receber todas as notificações do vídeo dele. Ele não me pediu para fazer isso, eu fui no canal dele hoje ou ontem, se não me engano, Mandei uma mensagem, um comentário em um dos vídeos dele e falei que ia fazer isso, tá bom, galera? Porque eu acho que os trabalhos têm que ser valorizados, tá bom, galera? Então é isso aí, se inscrevam lá, galera, e também se inscrevam no meu canal, é claro, Continue aí fazendo os downloads dos meus hacks, dos meus mods. Lembrando também, galera, que eu estou fazendo bastante aí, Trazendo bastante hack de Nintendo 64, de jogos de Nintendo 64, tá bom? E também, é claro, né, não podemos esquecer do mod Viral Virtue do Resident Evil 3 também, tá bom, galera? Eu não estou trazendo muitos vídeos, porque eu quero deixar bem assim, bem... Em off, para que vocês possam ver mais à frente algumas coisas novas, tá bom? Mas é isso aí, galera. Fiquem todos aí com a paz do Criador e até mais. Valeu!